Fala pessoal, Eric aqui, bora né, assistir mais um joguinho da nossa solo kill europeia né, dessa vez a gente vai assistir esse cara aqui jogando, que é o The Shai, beleza? A IG já estreou com vitória, quando você estiver vendo esse vídeo aí, a Victor Games já vai ter jogado com o Tati Liquid também, então não sabíamos se eles vão ganhar ou não, mas vamos assistir que o The Shai que ele tá destruindo o G-Kail na fila europeia né, ele chegou tem pouco tempo também, tem alguns dias que ele tá aqui e ele já tá na posição 23, né, na fila, já tá challenge com bastante pontos e ele tá com 50 jogos de Kail e desses 50 jogos ele tá com rate de quase 80%, pra vocês terem uma noção, ele tá simplesmente spamando essa Kail aí e a gente vai tentar entender um pouquinho sobre o PIC né, e ver o que o The Shai tá fazendo pra vocês aprenderem. Galerinha, lembrando né, eu tô aqui no Mundial fazendo essa cobertura, é muito importante você deixar o seu like, se inscreva no canal, né, deixa o seu like que não custa nada cara, se inscreva aqui no canal mais forte pra não perder os próximos conteúdos, beleza? No final desse vídeo, dá uma olhadinha nos outros conteúdos que a gente tem aqui também, dá uma olhadinha nos resumos diários que a gente tá fazendo dos jogos, onde eu também falo um pouquinho a minha opinião e faço uma análise rápida, né, das partidas, e também dá uma olhadinha nas entrevistas que estão rolando aqui, beleza? Então vamos lá né, olha só, lembrando que o The Shai tá de kleptomancia, tá jogando igual o Nuguri, spamando o klepto, mas de Kail é bem mais normal a gente ver essa klepto aparecendo aí, né? O Nuguri tava metendo até umas camilhas de klepto, umas coisas meio assim, beleza? Até agora na troca, nada demais, bateu, bateu, se bateram ali, beleza? Deixar ele pegou o level 2 junto, né, então ninguém conseguiu abusar desse nível 2, desviou bem ali, tá tranquilo, ele tá tentando dar um pouquinho de deny nessa Kail, né? Mas a Kail vai ficar com a wave pra ela, agora a gente vai ter que ver o quão importante vai ser deixar ele ter puxado essa wave aí, e o que ele vai conseguir fazer com isso, beleza? Ó, ele tem noção, por exemplo, o The Shai tem noção agora, por exemplo, que o Graves tá ali, e o Graves acabou de passar em cima da sentinela dele, ele tem completa noção que o Graves tá ali. Tranquilo, cara, o Graves ficou com medo dele ali, né? Ele tinha uma wave muito grande, sabendo que a Elise tava chegando e tal. Então, tipo assim, gente, esse é bem o estilo de jogo do The Shai, né? É o estilo de jogo que fez ele ser campeão mundial do ano passado, né? Ele puxa bastante, ele pressiona bastante a lane, nesse jeito aqui, ele pressionando a lane de Kail, desde o level 1, assim, cara, o jogo vai acabar muito, tipo assim, vai acabar o game só nisso, né? Cara, olha só, a Elise tá invadindo aqui, e ele vai conseguir seguir. Enquanto, e a parada é, enquanto ele tava ali pra tentar ajudar a Elise, tava ali incomodando e tudo mais... Olha, olha a wave, velho, se essa Camille morrer agora, acabou o jogo pra ela. Nossa, eles tentaram ali... É... Nossa, beleza, foi meio assim... Foi bem feio a execução de tudo, mas deu certo ali no final, né? Todo mundo gastou flash, conseguiu divear, e olha essa wave que a Camille perdeu. Olha o tanto de gold que a Camille vai perder, ela vai perder só mais esse minion. Perdeu mais um. Se liga só na diferença de gold. The Shai tá com 1.800, a Camille tá com 1.000, gente. Ele vai dar TP e a Elise tá aqui de novo. A Elise tá ali de novo. A Elise... Meu Deus do céu. Ele só tá tentando beitar... Ah, tá morto já, Camille. Agora só questão de tempo, né? Tomou o slow. É, galera, esse jogo aqui vão de próximo, né? Que acabou essa partida aqui. Mas assim, vocês viram como que o The Shai... Ele pressionou bastante desde o iniciozinho. Umas movimentaçõezinhas diferentes ali que ele faz na lane e tudo mais. Isso faz com que ele consiga ter prioridade na lane. E agora o que ele vai fazer? Ele vai frisar. Ele vai frisar e acabou a lane pra essa Camille, ó. Se liga só. Ó, ele bateu um pouquinho mais rápido agora pra controlar o wave e não deixar o wave vim demais pra ele, né? Senão ele ia ficar debaixo da torre e ele não quer isso. Ele quer deixar o wave onde ela tá mais ou menos agora. Ó, ele quer deixar o wave tipo aí, porque aí ele vai sempre batendo na Camille e dando um pouquinho de deny nela. É isso que ele quer. Ele quer dar deny de experiência nela, né? Quer chegar a dar um deny bizarro mesmo. Olha só, a Camille não pode farmar. Ela não pode farmar, sacou? E é isso, galera. Tipo assim, isso daí é um cara controlando a top lane de uma maneira... Ele tem que ser paciente agora, sabe? É uma coisa assim, às vezes vocês... Rola muito assim, a galera tipo... Ganha a lane, mata o cara duas vezes e aí o cara... Você quer ficar puxando e ficar matando o cara. Mas não é assim o jogo. Tem momentos que a decisão mais... Mais inteligente é fazer isso que o The Shai tá fazendo. Olha só, a Camille não consegue farmar. A Camille não consegue farmar. E se a Elise for ali, tá fácil pra eles gankarem, né? Olha a diferença de farm. Ó, agora de novo, ele tá puxando isso. Porque ele não quer que ficam os minions ali debaixo da torre dele. Pegou o level 6. Tá tendo uma briga aqui, nada a ver, né? Vou deixar e chega lá, tempo de boa também. Ó, tem o Jizuki no time dele. Eu só vi agora. Jizuki, mid lane da Vitality, né? Olha só, os malucos mandaram a Nive ali pro top agora. Mas deve voltar a Kayle já já. Mano. Deixar e tá abusado ali, hein? Ele vai levar mais essa wave. Essa Elise... Tá sempre afrontando no jogo. Essa Elise... E jogou demais, né? Ó, chegou... A Camille tá chegando também? Não, a Camille foi mid mesmo. É, os caras inverteram. Pelo menos assim, eles viram, velho. A Camille tá tomando um denar e... O Deixar e tá 40 creeps na frente do cara com 7 minutos de jogo. Isso é um crime, né? Essa Camille aí vai direto pra delegacia. Tô brincando. É tadinha dela também. Não tinha muito o que ela fazer. Ó, ele vai... Ele vai fazer esse item primeiro, né? A Hextech Gunblade. Vamos ver agora pra onde que ele vai voltar. Olha só, ele foi pro mid. Ele, mano... Camille... É eu contra você, meu irmão. Vem cá, não adianta correr, não. Não adianta correr, não, Camille. Vem cá que você não vai jogar esse game, não. A Camille tá indo top? Vamos lá pro top. Vamos lá, vamos lá, Deixar. Vamos lá. Chama, chama a Camille. Chama a Camille, velho. Vem cá, Camille. Você não vai farmar, não, meu filho. Toma essas porradas aí agora. Beleza. Cara, olha só como ele tá infernizando a vida dessa Camille. Se eu fosse essa Camille, eu ia tá em choque no PC. Eu ia tá com raiva desse jogo. Eu ia tá, tipo assim, mano... Ou pelo menos eu ia tá, tipo, velho. Deixar aí muito bom. Esse cara não é campeão mundial à toa. Vou deixar até dois levels na frente da Camille. Ele tem ultimate. Pegou barricada ali agora. Ele vai pokear ela mais uma vez aí. Vai daivar ela, cara. A Camille não consegue pegar XP, gente. Ela não tá conseguindo pegar XP. Vocês sabem o que que é isso? Falaram que Kale só funciona no late game, né? Isso daí é o cara saber jogar, tipo assim, usando o que ele tem ali. Sabendo abusar, né? Sabendo abusar dos erros do adversário, sabe? Agora ele vai levar essa barricada aí. Ele tá muito de boa pra levar essas barricadas agora, porque... Ó, a Camille chegou, hein? Mano, o que isso a Camille tá fazendo, velho? Ela é só morrer. Não, tipo assim, a Camille perdeu a paciência. Ele foi pra cima dele. Não tem muito o que ela fazer, velho. Ele nem precisou de lutar. Tipo assim, nem precisou de lutar. A Elise jogou muito bem em torno do DeShire ali também, né? É, galera. Esse é o DeShire. Tá com quase 80% de winrate com esse campeão aí, jogando de Kale. Já dá pra ver porquê, né? Você ganha lane de Kale é meio que sacanagem, né? Ó, beleza. Deu TP ele na bot lane. Matou a Camille. A Camille. Cara, coitado da Camille, né, velho? Ele tem ult ainda. Essa caixa tá mortinha, velho. Não. Não. Eita. Ó, achei que é da Kaisen, mas não deu não. Teve um momento ali. Teve um momento ali. Foi embaçado. Beleza. Olha os itenzinhos dele. Já fechou o X-Tag Gunblade. Já tá com a sua botinha. Já tem mais uma adagazinha ali. Deu DeShire pegando mais barricada ainda no mid. Pegou todas as barricadas no mid. Mano. Vamos lá. Quanto será que o DeShire tem de gold na frente da Camille? Eu vou chutar 3 mil de ouro. Vamos ver. Tem 4 mil de ouro na frente do cara, mano. Ele tem mais que o dobro de ouro do cara. Olha que bizarro isso, velho. E a Camille foi fazer uma play e morreu pra Queen agora. Porque ela tá fraca demais, né? A Camille tem um Tiamat. Mano, DeShire pegou todas as barricadas ali, né? Pegou todas as barricadas do top do mid. Ele tá com muito gold. Beleza. Agora ele vai ganhar o jogo, assim. Ele vai pra onde ele quer. E vai ganhar o jogo. A Camille ali. A Camille tá 40 de farm, velho. E agora a Kayle level 11 já fica chatíssima, né? Mano, o que essa Camille tá fazendo ali? Ah, não deu tempo de DeShire pegar a kill. Mano, tem uma Kayle level 11 com 14 minutos de jogo andando na sua jungle. O que você faz? E essa Kayle é o DeShire. Ah, agora o DeShire cagou no pau ali. Matou um. Vamos voltar a jogada pra gente ver de novo. Ó. Tá o DeShire ali de boa. Iniciou pra cima da Nivea, beleza? Tomou a sal wall da Nivea. Jogou muito bem. A Nivea acertou a parada ali. Ele deu ultimate na hora. E já começou a bater ali. Nossa, ele explodiu a Kaiça, né? Mas assim, deu bobeira dele, né? Foi bobeirinha dele ali. Fechou a Mejais. Já tinha fechado. Tá com uma Stinger ali também. E a Camille tá ali, ó. Passando fome. 4k de gold. Ele tá com 9, velho. Ele tá com 5k na frente do cara. Ó, a Camille pegou uma kill, hein? Voltou o DeShire. Voltou o boss. Enquanto isso, a Elise tá ganhando o game também, né? Que a Elise jogou pra caramba. Mais uma kill pra Kayle. Oh. Agora ele faz o que ele quer, né, galera? Olha só. Não vou nem voltar a replay, né, velho? Os caras vêm e ele só mata agora, né? Tá bem de boa. Vai pegar o blue. Olha ele curando enquanto ele tá batendo. Ridículo, velho. Ele tá level 13. A Camille tá aqui level. Ela vai ter que nascer pra gente ver. Eu chuto que a Camille tá level 11. Nossa, olha o Graves morrendo. Tadinho. Hum, tomou o stun da Nivea. Mas ele foi inteligente. Ele viu que ele ia tomar o stun. Ele lutou no momento que ele tomou o stun, né? Então, tipo assim... Ele não ia morrer, sacou? A Camille tá level 10 ainda, cara. Nossa. Rapaz. Ele tá com 19 stacks da Mejai agora, né? Beleza. Muito legal esse jogo aí, pessoal. Esse é o DeShai. Esse é o atual campeão mundial. E tá vindo aí boladão de novo. Será que ele vai ganhar da Team Liquid hoje, né? Vocês vão ver esse vídeo só depois. Não sei, mas eu quero ver DeShai contra o Impact. Porque o Impact jogou demais contra o Nuguri na estreia dele, né? Tô hypado. Vai lá, DeShai. Mata essa Kaisa. Três hits nela. Foi três hits mesmo, né? Nossa Deus, velho. Vocês vão acabar esse jogo agora? Tão tentando, né? Aí, pessoal. O time do DeShai ali levou mais um Nib. DeShai tá ali na base. Esse pai, ele vai só Baron. Ele mesmo, velho. Ele sola esse Baron se ele quiser, né? Vai lá no Baron. Sola o Baron, DeShai. Sola o Baron. Ah, com o Elisa aí fica mais de boa ainda. Só faz esse Baron. Ganha esse jogo logo. E você deixa o like no vídeo, beleza? Deixa o like nesse vídeo aí. Se inscreva no canal do Mais Esportes. Assista as nossas entrevistas do Mundial. Tá difícil conseguir entrevista aqui, galera. Tá bem complicado. Até mencionei isso no último vídeo. Mas vamos lá. Eu vou estar tentando sempre, né? Vou ir todos os dias na fase de grupos. Tentar conseguir umas entrevistas pra vocês aí. Nossa, o Deus, velho. Sumiu a Camille. Quero ver ele batendo na Nib. Ah, ele tá batendo na Leona antes. Vai, bate na Nib. Bate na Nib. DeShai! 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 Isso, explode esse ovo aí. Ele tem ult? Não. Nossa, aí foi meio troll. Aí eles tão trolando. Fizeram um barão pra fazer isso aí depois. Ó, o Dizuki chegou e ele não arrumou nada também. Aí tão trolando. Aí tão trolando. Vamos ver agora. Agora vai, né? Agora vai, né? DeShai. Pessoal já deu um pick-off ali. Agora eles finalizam esse jogo e acabam, né? DeShai, foi comprando até uma QSS. Pra não ter erro. E é isso aí, pessoal. Acho que o jogo vai ficando por aqui. Então, deixa o seu like. Se inscreva no canal, como eu falei. Dá uma olhada nas entrevistas que a gente já fez aqui. Dá uma olhada aí nos resumos do Mundial. Né? Vai acessando aí os vídeos mais esportes. Deixa o like, é muito importante. Comenta aí se você acha que essa Kayway vai continuar. Continuar sendo o pick-off no Mundial, né? Porque tá sendo o pick-off-off até agora. O que você acha que o campeão tá forte mesmo? O que você acha do DeShai? Será que o DeShai ainda é o melhor top laner do mundo? Quero saber a opinião de vocês, hein? Então comenta aí. Mano, esse cara... Esse jogo foi bizarro, né? Ele fez uma litbane ali também. Mas então é isso, galera. Vai acabar o jogo por aqui com essa confusão aí. Um grande abraço pra todo mundo. Valeu e... Falou! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri